O morro não tem vez e o que ele fez já foi demais Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao morro toda a cidade vai cantar Boa tarde a todos, eu vou falar em pé porque aqui está com uma argentina Eu sugiro que todo mundo faz a mesma coisa, seria o ideal que a gente fizesse um espaço muito aberto Porque esse tema é tão central e a gente tem várias organizações aqui que discutem, que trabalham com essas questões Que seria o ideal que a gente pudesse ter um espaço muito maior de falha e de redução E ele tem que continuar existindo, isso aqui é uma parte desse processo que é central E por que é tão central essa questão? Porque o Observatório se juntando na discussão desse processo De criação de pactos de convivência, de regulação dos territórios das favelas Durante décadas as favelas foram abandonadas pelo Estado em relação a sua coordenação do espaço público Principalmente das relações estabelecidas dentro dele Essas relações foram sendo estabelecidas pelas diferentes organizações comunitárias que foram surgindo Por líderes específicos muitas vezes Até que a parte das décadas de 80 passou a ser afirmada especialmente por organizações criminosas Primeiro o tráfico de drogas e depois a universalização das milícias Que criaram regras específicas de funcionamento desse espaço Então a gente, por exemplo, se a gente vê essa rua, ela é completamente privatizada Você tem a rua totalmente dominada pela lógica das oficinas Se você entrar ali na Maré, por exemplo, você vai ter um coreto que foi transformado em uma igreja O Adilson deu o exemplo aqui de manhã do que aconteceu também com a calçada no espaço dele A regulação, as formas de funcionamento desse espaço público aqui São feitas a partir de um poder específico Com a chegada da força policial, do Estado Isso efetivamente abre um canal imenso de debate Como é que ficam as formas de regulação Como é que funciona a regulação hoje na favela? Como o Estado não tem poder coercitivo E como ele termina os moradores fazendo um conjunto de ações Certo de que não haverá nenhum tipo de coerção Então, por exemplo, a questão do gato da energia A questão do gato, o gato net São exemplos clássicos de que eu sei que posso fazer isso Porque a chance de ser polido e de cortarem, por exemplo, é pequena A própria forma de ocupação das calçadas A ocupação do espaço público de forma geral E ao mesmo tempo, outras questões que são fruto da tradição da favela A forma de tradição de transferência de propriedade em uma favela Ela é feita na Associação dos Moradores Existe um livro que foi lançado agora pelo Alex Magalhães Que é uma pena que eu não posso estar aqui Chamado o direito das favelas Mas as favelas vão se criando formas específicas de direito Que tem que ser reconhecido Que são diferenciadas da lógica formal estabelecida pelo Estado Aqui tem uma sabedoria Que se diz quantos andares se pode ter, por exemplo, nas Casas da Maré Dificilmente alguém aqui vai fazer sete andares, oito andares como se fez lá na Rocinha Porque as condições do solo aqui não permitem isso Existe uma sabedoria, não existe uma regulação Porque se alguém quiser fazer paz pro Estado Não tem poder coercitivo ou não exerce seu poder coercitivo do ponto de vista urbanístico aqui Com a chegada da UTP esse jogo vira Como é que a gente regula então? Então, respondendo as três perguntas Existem a necessidade de estabelecimento de regras no conjunto da cidade Regras de convivência Isso é claro O fato de estabelecer regras não quer dizer que elas tenham que ser universais Elas podem e devem ser reconhecidas como diferentes de acordo com as tradições A lei orgânica do município reconhece, por exemplo, uma figura chamada áreas especiais Zonas de especial e interesse, por exemplo Ou áreas de especial e interesse, interesse especial Significa isso Os espaços da favela são reconhecidos como espaços específicos do ponto de vista urbanístico Então é possível legislar a respeito das favelas de forma diferenciada de outros espaços Então é possível também através do Estatuto da Cidade Legislar de forma diferenciada os territórios Então nós temos base constitucional para ter regras diferenciadas De regulação desse espaço aqui Em relação a outros espaços da cidade E é isso que a gente solicita A gente reconhece que é fundamental que o Estado republicano cumpra o papel da favela É importante, né? Uma vergonha que a regulação da ordem das práticas públicas Que o espaço público da favela seja mediado por forças criminosas O que não é aceitável é, primeiro, o Estado cumprir esse papel Como foi tão dito de manhã Sem levar em conta a história, a tradição, as características Construídas pelos moradores da favela Segundo, o que não leva em questão toda uma dinâmica necessária De envolvimento dos moradores no processo de construção dessas formas de regulação Não é razoável, por exemplo, pegando o exemplo da Light Que simplesmente os moradores durante décadas não tiveram acesso à energia Depois passam a ter E depois passam a ter, muitas vezes, utilizando formas irregulares Que simplesmente a Light chega a esse estado E cobre logo um preço efetivo como se tivesse em outro espaço Que, efetivamente, gerava o caos na finança das famílias Agora, é necessário que esse processo de transição que a Light faça Seja discutido também de forma coletiva Porque não adianta fazer uma transição de 12 meses, 18 meses E depois considerar que a gente faça como outro qualquer Esse conjunto de aumento de impostos Aumento de tarifa, aumento de taxas E aumento do valor do terreno E aumento do valor do imóvel Se for feito sem nenhum critério e regulação pelo estado Gera, obviamente, a gentrificação Hoje, no Vidigal, é impossível um pobre comprar um imóvel que está sendo vendido O problema não é que o cara está sendo expulso, em geral O problema é que quando o cara tem o seu espaço profundamente valorizado Ele tende, indeterminado, a vender Ele vai vender para alguém Quem tem hoje imóveis no Vidigal sendo vendidos por 500 mil reais Quer dizer, o cara está pedindo 500 mil reais Ele pode vender por 300 É óbvio, quem vai comprar não vai ser o morador Com as características dele Se o estado não tiver alguma ação Que leve em conta, como na França, por exemplo Existe a figura do aluguel social O estado compra os imóveis E entrega aqueles imóveis para moradores específicos Afim de garantir a pluralidade de experiências de vidas Dentro daquele território específico O estado tem que ter algum papel de regulação Que impeça, por exemplo, reconhecer que a favela é um ambiente cultural Como tem a PAC, que é a Organização do Ambiente Cultural E que impeça de chegar o empresário simplesmente lá Comprar 200 barracos e fazer uma pousada de luxo de 5 estrelas, por exemplo Porque aqui tem um espaço diferenciado E isso é uma tarefa que o estado tem que cumprir E sempre em negociação com os moradores A questão de atividades econômicas é fundamental discutir como se regula A Anvisa, que é a Agência Nacional de Segurança Sanitária Acabou de emitir uma portaria que flexibiliza os critérios de regulação sanitária Não é que ela seja simplesmente sendo menos, mais leniente na favela Ela simplesmente dá um tempo maior Para os pequenos proprietários que trabalham com alimento, por exemplo, dentro da favela E dentro das comunidades populares em geral, territórios populares Que eles possam se organizar Que eles possam ter condições de formação Não é simplesmente chegar e multar E isso é uma forma de regulação Quer dizer, se é um choque de ordem, por exemplo Ou a Secretaria de Ordem Pública Chega e pede um alvará de uma hora para outra Dentro da favela É claro, seja do mototáxi Seja de qualquer comércio É claro que vai ter problema Na Maré, mais de 800% dos imóveis Do comércio, dos empreendimentos São informais Então não dá para chegar simplesmente e ignorar esse fato Tem que criar mecanismos Porque o cara não quer se regularizar Porque ele acha que aumento de postos tem poucas vantagens Então a regulação que a gente está discutindo aqui Eu só queria fazer essa abertura É ver como é que o Estado cumpre o papel aqui dentro Nos diferentes aspectos Ponto de vista urbanístico Ponto de vista da regulação dos espaços públicos Ponto de vista econômico Ponto de vista de acesso a serviços, equipamentos Que possa efetivamente levar em conta A melhoria da qualidade de vida dos moradores E não piorar Senão a UPP vira um cavalo de Troia Que termina funcionando para abrir espaço Para as forças do mercado E não fortalece efetivamente A possibilidade desse morador De depois de décadas do ano Para ter uma qualidade melhor de vida Quando ele tem acesso à segurança pública minimamente Ele termina não conseguindo permanecer Nesse tipo de território Então o desafio fundamental é Se o Estado simplesmente impõe a ação policial Como forma de controle do território Sem um conjunto de ações outras Integradas, articuladas Que levem em conta a especificidade desse espaço Ele vai estar cumprindo um papel negativo Perverso Que não ajuda de fato A manter a pluralidade E aumenta a desigualdade na cidade São esses os eixos fundamentais Que estão sustentando essa proposição De construir um seminário como esse E que a gente acha que tem que Nos próximos meses, 10 anos Conduzir a nossa ação Para que a gente efetivamente garanta As condições de vida decentes No espaço popular do Rio de Janeiro Obrigado Qualquer coletivo Necessita de pactos de convivência E esse pacto de convivência Principalmente quando a gente está falando De coletivos Que envolvem milhares de pessoas Eles têm que ser regrados Ou normatizados Ou regulados Eles têm que ter algum tipo de A pactuação Existe estabelecimento de códigos De nome Não podemos chamar o que quiser Mas a palavra regulação Nesse sentido Não é o problema O problema fundamental É a forma como é feita Esse pacto de convivência Tradicionalmente A gente tem um conceito de poder Que define poder Sempre como algo Da autoritário Hierarquizado Prepotente Dominador Essa visão de poder Não é mais o poder Para ver a troca de influências A regulação É necessária Em qualquer tipo de vínculo Entre as pessoas Estabelecendo em termos de tempo Agora O que nós temos que discutir É o poder Não é a palavra regulação O nosso problema Não é regular a favela Ela tem regras Qualquer espaço Tem regras Só que tem dois tipos de regras Nesse momento aqui A regulação estabelecida Pelo tráfico Em outros cantos Pela milícia E muitas vezes Não há regulação alguma Dependendo Entre as situações De transição que existem Então nosso desafio fundamental É o seguinte Quem tem o poder De definir o pacto de convivência Como é que a gente costa para isso? Do jeito que é feito hoje O Estado Se Arrumeu em nação Recusou esse papel Que foi colocado aqui E esse poder Que é o soberano A soberania É a capacidade De um ente Definir as regras De um determinado espaço Foi privatizado De um valor de mercado E aí O tráfico É a milícia dominada O que nós queremos É que esse poder Estabelecer o pacto de convivência Seja efetivamente Não simplesmente Da polícia Como acontece hoje Se é sempre O mesmo poder de dono Mas que seja O Estado republicano Em aliança Em parceria Ouvindo A comunidade As forças locais O que a gente está buscando é Mas nós temos Terminado Podemos ficar Sempre desvestindo Estão sendo um Estado Que é verdade Estruturalmente perverso Mas a gente tem que afirmar o seguinte Que Estado a gente quer Como é que a gente quer Que ele funcione Então tem que ter propostas Por exemplo Eu estava perguntando aqui O Marco Ele estava falando Em termos de imposto Sobre energia Chega a 42% Em cada 100 reais 42% de imposto Eu quero saber Por que a indústria Tem tanto subsídio Em termos de energia E a favela não pode ter Então eu quero Só isso reduziria 42% da conta Além disso Eu quero subsídio também Para os moradores De uma forma muito maior Além de educação Porque esse morador O Marco importante Ele não é só usuário Ele não é só cliente Ele é cidadão Ele tem demandas Objetivas como cidadão Que o Estado Tem que atender Então o nosso Afinal fundamental é Quando a gente fala Em direito à habitação Em direito à energia Em direito a trabalho Em direito Não à cultura Como é que a gente Estabelece formas de poder Formas de acabeamento Que bonito Porque eu estava perguntando Agora para o Frederico Se eu tivesse que sair Depois de 5 anos A UPP Aqueles mais Sem saudades De Santa Marta Estaria resolvido O problema do meu território Ele sabe que não O tráfico voltaria No dia seguinte Então está tudo errado Esse sistema da UPP Não concluí-lo Ele não funciona Porque ele é inviável De ser universalizado Nas canas Atualmente Nós não vemos Nós não podemos Volantar Um policial Para cada 30 moradores 50 moradores 100 moradores Então nós temos Que ter um esquema De início Desenvolvimento Em conclusão E isso passa Para a incorporação Que regras coletivas E isso é construído Com a gente Por isso nós temos Tem que ter propostas Se a gente não tiver Propostas Para ficar no campo Da denúncia O Estado vai continuar Afirmando uma lógica Alarquizada Onde a gente não consegue Propor Em efetivamente O que a gente quer Em sentido de terminais Como esse Tem que ter muito Quais são os propostas De sociedade civil Em relação à economia Em relação à cultura Em relação à educação No sentido de um projeto De desenvolvimento De regulação E de parte de convivência Onde justamente O Estado Republicano Se expressando É isso que a gente Está buscando E é isso que a gente Tem que tratar A questão Então o nosso Afin fundamental É com eventos Como esse Que a gente precisa ampliar Quais proposições Que nós temos A pressionar Esse Estado E esse mercado A que eles Efetivamente Cumpram o seu papel Na perspectiva Da democracia Da justiça Da solidariedade Isso é tarefa nossa Quando a questão Que o educo no mundo O Estado está aí Esse Estado Efetivamente Precisa ser transformado E só com a sociedade civil Organizada Mobilizada E propositiva Para fazer isso Isso está acontecendo Aqui na Mareca Aqui na Mareca Associações de moradores Com várias organizações Na sociedade civil Nós estamos Fazendo reuniões Com as forças de segurança E deixando claro A UPP aqui Vai ter que ser diferente Porque aí Nós não vamos aceitar aqui A UPP Nas condições Que ela está formatada Todas as outras favelas E isso é questão De honra Para a gente Quer dizer Então nós temos Que nos indignar Nós temos Que apresentar Proposições E agir E o desafio fundamental Que nós temos É nem cair no campo Apenas de ter esperança De denunciar Estado E pronto Nem de cair na loja Chapa branca E achar Que a gente pode Fazer cinco meses Através de conchado E negociação Com eles Que eles vão dar conta Nós temos que ter Poder de propor Poder de mobilizar Poder de se organizar E isso é uma tarefa A cada dia Então me parece Que isso aqui É o primeiro seminário A gente vai ter que ter outros O que a gente vai encaminhar A Câmara de Vereadores Está aqui O que a Câmara de Vereadores Tem que regular Em termos normais Para que a gente consiga Evitar a simplificação O que a gente pode propor Em termos de ordenação Que diminua Os impostos E efetivamente Em relação a energia Que garante O direito de energia Para além da lógica Tradicional Centrada no mercado O que a gente pode fazer Em termos de garantia De conjunto de serviços Que mude a dinâmica Do PP Onde o comandante Ter que sair morando O nosso encontro E efetivamente Território Qual o controle social Que nós queremos Nós queremos Eu falei para o comandante Nós não queremos Essa ouvidoria Da polícia Nós queremos Uma ouvidoria E a polícia É parte do conflito Nós queremos Uma ouvidoria comunitária Nós queremos Uma ouvidoria Que efetivamente Haja um processo De mediação Que leve em conta Essa lei de definição De procedimentos Que não pode ser feito Para a polícia E como é que vai ser Construído isso? Aqui na Maré Não vai ficar dentro De outro jeito Então me parece E eu acho que é fantástico Que a gente tenha Esse tipo de encontro Em dezembro Nesse calor Mas a gente precisa E sempre além O nosso desafio É quem que a gente pode Estar propondo E o papel De observador de favelas É um pouco é isso É ajudar a propor A ajudar a sistematizar A ajudar a difundir E a mobilizar Um conjunto de posições Que não é da gente Não é especificamente ninguém É de um conjunto de forças Colocam em questão Essa realidade Isso é um papel fundamental Que a gente tem que cumprir A sociedade brasileira E precisa de sociedade civil Carioca É muito forte É muito mobilizada Muito organizada Principalmente Relatando nas favelas E periferias Nós estamos cada vez Mais fortes Nós temos cada vez Mais centralidade Na cidade Depois das manifestações Essa força cresceu Cada vez mais Nós temos cada vez Uma posição E eu acho que esse desafio Está colocado Para cada organização Para cada pessoa aqui Que a gente o cumpra Cada vez com mais Firmeza Com a opção E alegria De que é possível Interferir Nessa indignade Que é a nossa sociedade 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 Legenda Adriana Zanotto